olá pessoal boa tarde somos uma empresa de engenharia tá com mais de 11 anos de mercado hoje vamos fazer uma carga de rf aqui tá com um atenuador aqui ó de 30 db fixo temos agora de 20 db e com uma amostra de sinal hoje ligamos um aqui com 30 db fixo tá que é muito usado em um monitor de serviço para medir potências tá que não vai ser o caso aqui hoje a gente só vai demonstrar a saída essa daqui possui um atenuador maior que 40 db até uma saída bnc fêmea né e aqui uma entrada em aqui ó tá mas podemos ter o hf também aqui tem um radinho né e aí isso que é uma fonte aqui para alimentar o radinho muito boas as fontes aqui para quem não acredita aqui né e aqui você temos rádio aqui para 40 watts né ó ligamos uma carga aqui tá vendo o atenuador ele tá expletado aqui ó e vai para entrar no analisador de espectro e um freqüencímetro tá eu vou apertar o ptt agora a gente pode ver aqui ó o ptt apertei ó sim do tx já tem a portadora aqui coloquei um marker aqui ó onde a freqüência né está aqui ó eu vou soltar o ptt ó soltei e apertei aqui tem um vatímetro ó para quem tem vatímetro né aí ocorre que você pode medir aqui a potência e os espólios aqui tá e ao mesmo tempo saber que freqüência que é ó a gente bater no display do rádio né como esses rádios digitais já tem também ó a mesma freqüência tá e opera aqui nas freqüências de VHF e UHF tá e passando precisão aqui nas medidas né ó e é um valor seguro que não queima o equipamento tá e às vezes a gente só fala 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 mas não demonstra hoje vamos demonstrar aqui e eu acredito que dá para ter para medir a potência também aqui ó se a gente referencia direitinho aqui colocando o marker vai me dar em db ali a potência tá bom que não é o caso que é um lançador de espectro não é um monitor de serviço bom meu muito obrigado aí um abraço aí ó não se esquece aqui de se inscrever no canal aqui e deixar seus comentários tá então é uma carga aqui no caso aqui essa carga aqui de um cliente nosso aqui 250 watts com saída de 30 db aqui atenuado fixo em função da frequência o valor é sempre 30 db em relação à entrada tá eu marquei aqui no caso que não te fez um upgrade ó de 100 watts mais 150 que dá um total de 250 watts ó e aqui é uma outra aqui tá eles no esquema é muito obrigado hein valeu aí olá Vamos lá. 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 O que é isso? O que é isso? O que é isso?